Vamos ver isso aqui, mano. Caraca, ela tá com a roupa diferente, velho. Caraca, mano, que isso, velho. Caraca, tá bonita demais, velho. Caraca, mano, tá porra, mano. Mano do céu. Caraca, velho, que louco, mano. Olha essa shame, velho. Eita porra, mano. O bicho tá grande, hein. Eita porra, mano. Eita porra, mano.